Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Para quem me acompanha por causa dos vídeos de bitcoins, estratégias dices da BitSlayer, Luke Games, crie um canal somente para isso, assim fica melhor e seguro para manter esse canal. Link na descrição. Talvez um dia eu possa entender por que aquela mulher sai com uma faca na bolsa tentando esfaquear a filha de um pai que somente quer proteger o que é mais importante a ele. Da policial que foi morta por ser discriminada não pelo seu trabalho, mas pelo que ela optou ser. Eu vejo um mundo onde as pessoas tentam encontrar a paz de formas negativas, abraçando ideias absurdas por mais erradas que sejam, apenas para terem razões. A situação não está nada fácil tanto para mim quanto para vocês. Detalhes bestas, mas que propagam a estupidez no mundo. Estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. Se cada pessoa comete um erro, basta simplesmente fazer uma conta de multiplicação. Você já sabe o resultado. Acredito que estamos apenas alimentando o mal, acreditando que o bem não é mais correto, ou que é impossível. Mas se cada pessoa fizesse uma atitude boa, seria mais de 7 bilhões de ações positivas que mudariam alguma coisa. Eu não entendo por que contrariamos uns aos outros, discordamos só para sermos chatos com o próximo. Talvez a paz que cada um procura seja aquilo que sonhamos acordados enquanto vivemos a ilusão dormindo. Entre vários sonhos e pesadelos, eu continuo acreditando na sua força, como sempre falei. Assim como um dia poderei magoar, mas essa não é minha missão, mesmo que pareça. A piada ofensiva pode não ter sido vista pelo post compartilhado no Facebook, mas pelas minhas palavras categóricas. Posso estar sendo sarcástico ao dizer de forma irônica sobre a existência da sua vida, ou da falta de criatividade porque o Ctrl-C e Ctrl-V já não é mais usado. O que é mais difícil, ler o que postou ou assistir vídeos com a dificuldade de apertar o play? A dúvida paira na cabeça de todos vocês. Mas fique tranquilo, quem é de confiança, eu ajudei. O resto é resto. A guerra particular sempre explode quando estou prestes a abortar a missão. Mas tem algo que sempre me faz voltar atrás. Talvez a violência que sofremos me faz motivar a bater de frente com quem nos faz mal, pois a missão continua aberta, como a polêmica de interromper o nascimento. Estou entre aqueles que se sacrificam calados, mas que usam proteção. O que não entenderam é que para cumprir o dever, precisamos estar vivos até o dia de morrer. Enquanto procuram desculpas para os erros cometidos, eu procuro a melhor forma de ofender tudo isso. Cada lado, cada crença. Onde a dificuldade é saber o que eu quero. Não quero sua briga. Não quero ver pessoas divididas, e sim unidas. Se me verem espancados por dois lados opostos, eu cumpri a missão. Transformei ódio em amor. E um dia talvez a paz esteja entre alguns, mesmo com ideologias diferentes. Pois agora tem outro motivo para odiarem. Pois eu só quero ver o circo pegar fogo. Mas enquanto isso, acreditem na ilusão. Dependam dos milagres. Fiquem sentados, esperando cair algo do céu. Bom, não está funcionando? Desde os tempos de Adão. Entre guerras e guerras, lutamos por algo. E continuamos aqui, vivendo nossas vidas. Mas a verdade é que precisamos viver da melhor forma possível. O respeito continua o mesmo. Apenas a quem eu respeito. Infelizmente, nunca pensei em tirar medidas tão perfeitas como um alfaiate. Só que a carapuça está servindo a muitas pessoas. Respeita sua família. Respeita quem te ama de verdade. Até o próximo vídeo.